Galera, vocês não vão acreditar, eu tô aqui num jogo em que eu tenho que escapar de uma banana Só que eu não tô entendendo nada aqui, eu acho que eu tenho que esperar acabar a partida pra eu jogar Ó, o tal do Raul Eon foi comido ali, entrar no jogo Fala galera, tudo legal com vocês? Como jogar? Nem indicação Escolta da banana, não seja comido Olha só, e a gente tem que resolver alguns quebra-cabeças aqui, hein galera Vamos ver aqui, ó, eu tenho que fugir da tal da banana Tem uma banana aí, que é uma banana assassina, que ela vai me pegar O que que tem aqui? Eu vi que tinha aqui um quebra-cabeça aqui dentro, uma peça de quebra-cabeça, não Não, acho que não O que que eu tenho que fazer aqui galera, esse jogo é a primeira vez que eu tô jogando Eu não falo, ah lá vem a banana, socorra a banana tá correndo atrás de mim, gente Pra onde que eu tenho que ir? O que que é isso aqui? Uma torta? Lá vem a banana de volta O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que resolver um quebra-cabeça enquanto eu fujo da banana E as portas irão abrir em breve aqui pra eu conseguir escapar Só que eu não faço ideia, ixi, o que que é isso? O que que é isso que tem em frente da porta aqui que me atordou? Ah, eu tenho duas vidas, ó, levanta aí Ricardo, levanta Força rapaz O que quebra-cabeça que é isso que tem que resolver, gente? Aqui, o cara tá aqui, ó Vamos tentar resolver isso aqui Vamos ver Esse aqui Tá certo? Resolviu o quebra-cabeça? Acho que tá resolvido isso ali, hein? Deu certo ou não? Deu certo E agora? Pra onde que eu tenho que ir? O que que é isso aqui? É outro quebra-cabeça, será? Ah, eu tenho que voltar aqui, ó Apertando, apertando pra voltar, o que que vai acontecer? Ixi, tá vindo alguém aí, hein? Chegou no final Resolvi outro quebra-cabeça Beleza, são dois E agora? Posso pegar esse bolo aqui pra comer, será? Peguei um bolo na mão aqui Não sei o que eu faço com esse bolo, gente Tem outro bolo aqui, ó Tenho dois bolos agora Ah, não O que que é essa porta aqui? Ah, essa porta que eu acho que eu tenho que tentar abrir Mas eu já resolvi dois quebra-cabeças Aonde será que tá o outro? Vamos pegar essa moedinha aqui Pra que eu consigo entrar nessas portas Ah, quase que delicada com a banana, gente A banana foi pra lá Então vamos entrar aqui nessa sala Porque talvez tenha alguma coisa aqui pra gente fazer Ele sabe, ele sabe o que, gente? Aonde que é a porta? Aqui tem um lugar pra dormir? Ah, eu posso me esconder da banana ali, eu acho Tem dois minutos pra abrir a porta, gente O que que eu faço aqui? E aí? Aonde que tá o outro quebra-cabeça? Será que eu vou conseguir escapar desse lugar? Não Tem uma menina vindo aqui Será que a banana tava vindo atrás dela? Qual que é o... Opa, lá vem a banana Corre, cara, corre Fuja Opa, ali tem alguma coisa errada aí Parece uma gosma Essa gosma me pega, gente Não Quase Ah, a banana me pegou Eu morri Consigo passar aqui, será? Não Lá vem a banana de volta, gente Ela vai me pegar Não, 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 não Não, 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 não Ah, ufa Ela foi pro outro lado Pera aí, gente Pra onde que eu tenho? O que que eu tenho mais que fazer aqui? Eu resolvi dois quebra-cabeças de quatro Tá vendo ali em cima, ó? Em cima aparece É dois de quatro Então eu tenho que Achar aonde que estão Os outros dois quebra-cabeças aí Pra eu resolver Escapar, banana te ver Será que tá aberta a porta? Deixa eu correr aqui Tem uma porta aberta ali na frente Lá, ó Vamos ver se a gente vai conseguir passar Corre, Ricardo Aonde, gente? Cadê essa porta? Por onde que eu passo? Eu tô no lugar errado, eu acho, gente Aqui tem outro quebra-cabeça, ó Não, a banana me pegou Eu fiquei envolvido Quanto que a cabeça aqui Me tem muito mal, gente Ah Mas tudo bem Vamos pro próximo jogo Vamos ver se a gente vai conseguir fazer aqui Vamos ver se a gente vai conseguir Escapar da banana Prepare-se, tô preparado Vamos pro jogo Vamos escapar dessa banana Da banana aí Vamos ver se a gente vai conseguir Estamos aqui num lugar muito sinistro Vamos pra cá Vamos seguir a galera aqui Uma dessas vezes já sabem Onde que vão estar Vão estar as tarefas Pra gente resolver Aqui, peguei um bolinho Vamos pra cá Aqui tem Ah, aqui tem uma tarefa Tô apertando aqui pra ver se muda Não muda nada Eu acho que já foi feita essa tarefa Então vamos pra próxima Vamos pra aqui Vamos ver se a gente encontra alguma coisa Aqui pra gente resolver Ó Teve um ali que foi comido pela banana, gente Voltei aqui no mesmo lugar Aqui já foi realizada essa tarefa Três minutos pra abrir a porta Essa porta aqui Eu acho que tem que Vai ser a porta que a gente vai ter que escapar Aqui, ó Tem uma O que que é isso aqui? Uma tarefa, será? O que eu tenho que fazer? Comi um pedaço de bolo Não consigo pegar o bolo aqui, ó Pra onde? Pra onde que eu tenho que ir? Olha a banana vindo ali, ó Vamos correr Já foram realizadas duas tarefas de quatro Achei outra aqui, ó Três Três Será que é isso? Não Ah, gente O quatro? Não O cinco? Não O seis O sete O um O dois Eu acho que é isso aqui, gente Saída aberta em dois minutos Gente, não tô conseguindo resolver as tarefas aqui Não tô entendendo E agora? Pra onde que eu tenho que ir? Vou entrar aqui Aqui tem uma moeda Deixa eu pegar essa moeda Eu tô sobrevivendo por enquanto, pelo menos A banana a gente não cruzou comigo nenhuma vez Olha aí, ó Dois minutos e meio pra abrir Vamos ver aqui se a gente vai conseguir escapar desse lugar E, principalmente, não ser pego Não ser comido pela banana A banana de pijama Ela foi pra lá agora, eu acho Gente, tô perdidaço aqui, ó Isso aqui, ó Isso aqui é uma tarefa pra ser cumprida, eu tô achando Por que eu não consigo resolver isso aqui? Eu tinha que atingir, eu acho Quatro Cinco, não, não é Não sei qual que é A tarefa ser cumprida ali Aqui já foi resolvido O que que é isso ali? A banana que tá do outro lado ali, ó, gente Parece que é, né? Deixa eu correr daqui Galera, eu não tô entendendo nada O que que eu preciso fazer? Pra onde que eu vou? Pra onde que eu vou? Um minuto e quarenta e oito, gente Ó, a gente tem quatro jogadores de oito somente Eu não encontrei com a banana nem uma vez ainda Ixi, tem três jogadores de oito, ó Foi mais um Falta pouco tempo pra abrir a porta Um minuto e quarenta e cinco Será que a gente vai conseguir sobreviver? Tomara que a banana Olha ali Essa ali é a banana? Será ou é tipo uma armadilha? Eu acho que é tipo de uma armadilha Olha o camaradinho aqui E aí, meu amigo, pra onde que a gente vai? Olha lá, lá vem a banana Vamos correr, sair fora daqui Um minuto e vinte e dois Um minuto e vinte Eu não sei pra onde que a gente tem que ir Se tem alguma outra tarefa que precisava ser resolvida E eu não tô conseguindo Estamos no mesmo lugar aqui de antes Ó, a porta aqui, ó Essa porta eu acho que vai abrir, ó Um minuto, um minuto Banana TV Ih, caramba Corre, Ricardo Escapar Vamos lá, vamos lá Vamos ver se a gente vai conseguir chegar Vamos ver se a gente vai sobreviver Deu certo Ufti Sobrevivemos Legal, gente Olha só, vocês viram como que é o jogo, né? A gente tem que escapar da banana e resolver as tarefas Conseguimos resolver somente duas de quatro Eu não consegui resolver nenhuma porque eu não entendi direito o jogo Mas é super legal É um jogo de sobrevivência aqui Você tem que sobreviver a banana assassina Hahaha Então quem gostou do jogo aí, deixa seu like E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Beleza, galera? Um beijo pra vocês Tchau, tchau Tchau